Do mesmo só no segundo tempo, Jailson fez 1x0 pro decisão. E encontrou Jailson livre na grande área, o atacante acertou nos palacinhos e dessa vez nada pude fazer. Decisão 2, Porto 1. Em cobrança desse contei, cobrança curta, a bola mais atrás, recuou para o Diego Reimão que bota na frente, pegou de primeira bomba, gol! E o Jailson do Moto, que sacramenta a vitória no Castelão, no lindo passe que o Diego e o Renan dominou, botou na frente para o Jailson, invadiu a grande área, ele foi o lance, bateu, gol! Gol do gol! Jailson é o nome do gol! A bola bem trabalhada ali pelo Everlão, passe para o Jailson, que limpou, clareou e fuzilou o gol de Luciano, o Motoclube amplia! Lá vem o time do Moto, lançamento na frente do Jailson, olha o gol! Gol! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, ministra. O que é isso? 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 O que é isso?